Salve meus amigos, tudo certo? Sejam bem-vindos à Última Marcha. Meu nome é Cleiton Souza e hoje eu estou em Interlagos, em São Paulo, para mostrar para vocês uma picape, que normalmente não tem muito a ver com autódromo. Só que estamos falando da Rampage, versão RT, a versão mais esportiva. Vou fazer um vídeo aqui nesse formato mais POV, apresentando os detalhes da versão, motor, entre outras informações. Pessoal, eu vou fazer uma pausa rapidinha no vídeo da picape que vocês estão vendo agora, para dar uma dica para quem está precisando trocar os pneus do carro. O pneubarato.com.br é um e-commerce especializado na importação e na distribuição de pneus para todos os modelos e marcas de veículos. E com toda a credibilidade do Grupo Vasconcelos, com mais de 40 anos de atuação no segmento automotivo. Você pode fazer a busca pela largura, pelo perfil e aro do pneu, ou pelo modelo e marca do carro. Além da garantia dos melhores preços, você ainda pode pagar em até 12 vezes no cartão e tem frete grátis, dependendo da região onde você mora. Quer deixar a sua máquina pronta para enfrentar qualquer caminho sem estourar o orçamento? Clique no link aqui embaixo e confira as ofertas da pneubarato.com.br. Agora, bora de Rampage! Começando com a dianteira. Iluminação Full LED, os faróis têm máscara negra e os elementos em Black Piano aqui na grade. Apenas o nome RAM é cinza metálico e nós temos aqui o nome da versão RT. As rodas são as maiores que nós temos na família Rampage. Pneus 235, 5519. Também tem o nome da versão aqui no meio da roda. Suspensão cerca de 10 milímetros, um pouco mais baixa do que as outras configurações que nós temos a de entrada e a Rebel e nós temos também a Laramie, que é a versão mais requintada. As duas configurações, Rebel e Laramie, podem ter os dois motores, né? Um ou outro, obviamente, 170 cavalos turbo diesel ou 2.0 turbo gasolina 272 cavalos. A RT só pode ter a configuração mais forte, que é o motor Hurricane 4. Depois eu vou tentar abrir o capô para mostrar para vocês, mas todas as versões com motor turbo. E isso é muito importante. Estamos falando aqui da picape mais rápida produzida em solo brasileiro. Faz, de acordo com a RAM, de 0 a 100 km por hora em 6.9 segundos, chegando a 220 km por hora. O que não é normal quando a gente fala de uma picape. Aqui nós também temos o nome da versão, RT. E uma das partes mais bonitas dessa caminhonete, que é a traseira, que tem uma identidade própria. É, bem RAM mesmo, né? Bem chamativa. Saída dupla do escapamento. Vou até ver se a gente consegue mostrar um pouco aqui, na parte de baixo. Tração nas quatro rodas. O escapamento duplo, que eu falei para vocês, né? E vou mostrar também como é a abertura. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo é mais o cara do carro esportivo. Não é tanto da picape. Mas é importante mostrar que nós temos uma abertura super leve, porque a tampa traseira conta ali com o amortecedor. A Rampage com esse motor tem um pouco menos de capacidade de carga, 750 kg. Já as versões com motor turbo diesel podem levar até 1.015. Aqui o foco não é um carro para trabalho, né? É um carro para diversão, para lazer e encaixa como uma luva. Foi um pouquinho difícil abrir o capô com uma mão, segurando a GoPro com outra. Mas aqui está o belíssimo propulsor Hurricane, né? Hurricane 4, Hurricane 4, 2.0, turbo, somente gasolina, com belíssimos 272 cavalos e 42,8 kg de torque. Motor já conhecido, né? E utilizado pela família Stellantis. Aqui no Brasil, ele chegou primeiro no Wrangler. Wrangler dessa geração atual, que é um 4x4 Surreal. Antes trabalhava com o motor Pentestar V6. Agora com esse mesmo propulsor. Deixa eu tentar fechar aqui para vocês. Um motor que entrega muito torque em baixa rotação. Agora vamos para o interior da criança. Não sei como é que vai ser de iluminação. Mas aqui estamos. Deixa eu até... Eu vou ter que puxar esse carro um pouco para frente. Agora sim, meus amigos. Aqui estamos. Puxei o carro um pouquinho para a sombra, para ficar melhor mostrar para vocês os detalhes. Vocês precisam concordar comigo que temos vários elementos aqui que lembram os carros da Jeep, o que não é ruim, né? São carros com excelente qualidade. Já é um acabamento soft, acabamento macio e muito bem construído. A Ram deu, claro, a sua própria identidade. Deixou o carro mais requintado. Então você tem aqui o veludo, né? O suede de fora a fora com as costuras vermelhas. Porque estamos falando da versão RT, a versão mais esportiva. Um crivado aqui, de fora a fora. Então é um painel construído, não só um painel interior, construído com linhas mais horizontais. Aqui, ó, a mesma textura. Aqui na parte de baixo não temos tantas diferenças em relação a um Compass e um Commander, tirando as costuras vermelhas. Essa aqui é uma parte também muito importante que a gente precisa destacar, o volante. Os botões também são os mesmos da família Stellantis, tirando, obviamente, o bode aqui na frente. Aqui não é couro, tá? Ele imita couro, inclusive as costuras são fake. Poderia ser couro até, para dar uma sofisticada. Porém, o couro está presente nas laterais com costuras vermelhas. Nós temos aqui o nome Ram e o suede na parte de cima. Eu gosto demais desse acabamento. Inclusive aqui onde você pega no volante, só que para um carro do dia a dia não é tão inteligente. Para um carro esportivo, aquele carro de vez em quando, você vai rodar no final de semana, beleza, né? Mas agora, você imaginar uma caminhonete todo dia, você pega, sua mão, inevitavelmente ela está mais suja, está com oleosidade, você pegar no suede para acabar trazendo um problema para o seu dia a dia. Então, está mais do que justificado. Aqui nós temos o seletor de marcha, ele é redondo, está vendo? Dá até uma sofisticada também. Freio de estacionamento eletrônico, aqui o carregador por indução para o telefone celular. Os botões de controle de tração e estabilidade, né? Aqui é o assistente para permanência em faixa. Sensor de estacionamento. Pisca alerta. E o botão RT, que é o botão esporte. Muda as configurações completas do carro, deixa ele mais acelerado. Tração nas quatro rodas, o câmbio é de nove velocidades, temos borboletas atrás do volante, isso é importante, tá? Porém, a tração 4x4 só tem esse botão, que é a possibilidade de reduzida, né? Por uma situação um pouco mais complicada, se você, caso, né? Você coloca esse carro no off-road, não é a versão específica para isso. Eu recomendaria a Rebel, ou talvez até a Alaramique, que tem pneus um pouco mais altos. Esse aqui é um pneu mais voltado para o asfalto, mas não impede de você pegar um off-road eventual, o carro vai aí com tranquilidade. O painel de instrumento 100% digital, isso aqui é legal a gente falar. Duas coisas, primeiro, a resposta do RPM, ó, é mais rápida, então o ponteiro sobe e desce com uma velocidade bem superior aos outros carros que a gente tem na família Estelantes, também porque esse motor gira mais alto, né? 7000 RPM. E a resolução da tela é bem melhor do que Compass e Commander. Até os engenheiros da Estelantes garantem que é o mesmo painel, é a mesma tela Full HD, porém com uma resolução melhor. Os gráficos que eles colocaram aqui têm maior qualidade. A central multimídia tem 12 polegadas, diferentemente do que a gente esperava na vertical, ela está na horizontal, mas com uma ótima resolução, é bem responsiva e temos Apple CarPlay e Android Auto com fio ou sem fio. Ó, a câmera de macharé tem resolução muito boa, a gente precisa falar, tá? Não ocupa a tela inteira, mas é mais do que suficiente para você enxergar o que está atrás de você. Inclusive tem ali uma turma fazendo a gravação e esperando, contando os minutos, né? Para que eu saia do carro e eles possam gravar também essa belezinha. Vou mostrar os bancos. Eles têm esses braços aqui mais largos, né? Abraçam bem o nome da versão. Isso aqui é couro, isso aqui também é couro. Suede e o nome RT para valorizar. O apoio para o braço. Ele não é tão largo, obviamente, como uma 1500 e uma 3500, mas é suficiente para você colocar seu braço, apoiar seu braço com conforto. Onde estão as portinhas USB? Ah, sim, estão ali embaixo. Temos uma porta USB e uma tipo C e lá atrás temos várias outras portas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui estão as outras portas. Então são seis no total. São três USB e três tipo C. Saída do ar-condicionado. Um detalhe importante, né? Temos um excelente entre-eixos, são 2,99 metros, é o mesmo entre-eixos do Commander. Esse carro aqui, no primeiro momento eu até achei, né? Seria talvez um Commander com caçamba, mas não posso ser injusto, né? Ele é mais do que isso. Ele tem uma dirigibilidade muito boa, é muito superior ao que muitos esperavam. Muita gente falava assim, ah, vai ser uma touro melhorada. Talvez, mas ela é muito superior, ainda mais com esse motor, né? O Rio QN4 é um motor que gira muito alto e faz com que o carro tenha, de fato, uma performance esportiva de verdade. Zero a 100 km por hora em surreais 6,9 segundos. Eu fiz a aceleração na pista de testes lá em Curvelo. Como eu não vou ter a oportunidade de acelerar a caminhonete agora, eu vou jogar essa parte que é muito importante para vocês verem o tanto que ela gira alto. Seguinte, fazer uma aceleração aqui de 0 a 100 com a nova Rampage, versão RT, inclusive com o modo Sport, né? O modo RT acionado. Vamos tentar puxar o máximo desse motorzão de 272 cavalos. Bora! Até dá uma distracionada. 60, 70, 80, 100. Anda bem, tá? 272 cavalos, 40,8 quilos de torque, meus amigos. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Rampage RT em detalhes nesse vídeo mais rápido aqui, diretamente de Interlagos. Pretendo pegar essa caminhonete para uma avaliação mais detalhada em breve, de preferência em Brasília, né? Para a gente mostrar como é o dia a dia, consumo, conforto e todas as outras informações para vocês. O que eu tenho para passar para vocês é que, pelo menos no momento de gravação desse vídeo, essa belezinha custa R$ 269.900. Preço justo? Você acha que essa picape vai fazer sucesso no mercado brasileiro? Será que ela vai chegar a ameaçar as vendas ou a liderança da Hilux no mercado brasileiro? Por mais que ela seja menor do que a Hilux, talvez não seja a líder do segmento, mas pode brigar muito ali, fazer um trio Estelantes, Estrada com uma picape mais vendida, a Tour em segundo lugar e Rampage em terceiro. O que vocês acham? Concordam comigo? Mande nos comentários, se inscrevam no canal e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu!